Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai resolver uma questão super atual, de 1990, feita pela banca Cefet. Essa questão, apesar de ser antiga, ela é bem legal, ela é de regra de três e foi uma sugestão do Júnior Melo. Júnior, muito obrigado por essa questão, ela é bem legal porque ela tem um conceito de regra de três que precisa ter um joguinho de cintura. Agora, eu vou disponibilizar essa questão na tela para que vocês pausem o vídeo e resolvam. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog de Matemadicas, que o endereço está aparecendo aí para vocês. Ok? Agora tentem resolver e até a resolução. Entenderam e conseguiram resolver essa questão? Vamos resolver? Vocês vão ver que ela é simples, mas ela tem um diferencial para resolver. Mas é bem tranquila, fica tranquilo que vocês vão entender. Uma fazenda tem 30 cavalos em ração estocada para alimentar durante dois meses. Como é regra de três, a gente separa todas as colunas e depois a gente vai preenchendo os dados. Então, a gente vai começar por cavalos, ração e aqui meses. E eu já vou colocar a coluna de dias. Que aí, por exemplo, se for um mês, 30 dias, dois meses, 60 dias e assim por diante. Só que aqui que está o diferencial nesse exercício. A gente tem que pensar, meses e dias não é apenas mais e menos, é alimentar. Esqueça do verbo. Alimentar. Vocês vão entender isso. Vamos agora separar os dados. Voltando. Uma fazenda tem 30 cavalos e ração estocada para alimentar eles durante dois meses. Ração a gente não sabe, então vamos colocar R. E meses são dois e dias são 60 dias. Dois meses e 60 dias e assim por diante. Continuando. Continuando. Se forem vendidos 10 cavalos, então a gente tinha 30. Vendeu 10, 20. E a ração reduzida à metade, a gente tem R. E a gente reduzir isso à metade vai ficar R sobre 2. Os cavalos restantes poderão ser alimentados durante, então é alimentar durante esse tempo. Então o X está aqui. Por que que é 2X? Eu coloquei um X aqui e um X aqui. Que aqui, se a gente trabalhar em meses, o tempo vai sair em meses. Se a gente trabalhar em dias, o tempo vai sair em dias. Agora, observem as alternativas. Todas estão em dias. Então a gente vai trabalhar apenas com a coluna de dias. Meses a gente vai até desprezar. Só por isso. Ok? Agora, lembrando. Qual que é a nossa coluna de referência? O que que ele pediu? Ele pediu o número de dias para alimentar os cavalos. Aqui tem incógnita? Tem. Não esquenta a cabeça. Então a nossa coluna de referência é essa aqui. Qual que é o próximo passo dessa regra de 3? Copia ela do jeito que está aqui. 60 sobre X é uma fração. E agora iguala as outras duas frações, que a gente não sabe se é nessa ordem ou invertida. A gente vai ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos supor que a gente precisa alimentar esses cavalos por muitos dias. Então eu disse, alimentar os cavalos por muitos dias. Então se eu tenho muitos dias para alimentar, muitos dias, muitos, eu preciso de mais ou menos ração? Eu preciso de mais ração. Então, se a seta está para cima e aqui está para cima também, então a gente vai copiar igual. Prestem atenção aqui em outro detalhe. Esse R tem um 1 aqui embaixo. Então ele vai ficar R sobre 1, que é esse cara. E aqui vai ficar R sobre 2, que é esse outro cara. Certo? Diretamente proporcional, é a mesma coisa. É uma fraçãozinha aqui, certo? E aí a gente continua. Se eu vou alimentar durante muitos dias, eu tenho muitos dias para alimentar. Eu consigo alimentar poucos ou muitos cavalos? Quanto mais dias eu tiver, menor vai ter que ser a quantidade de cavalos para alimentar. Então é inversamente proporcional. Então vai ser até para baixo. Então esses dois caras vão trocar. 20 em cima e 30 embaixo. Agora vamos organizar isso aqui, que ficou. Eu vou passar isso aqui para cá. Só que eu já vou fazer o seguinte. Isso aqui é uma divisão de fração. Qual que é a regrinha? Mantenha o de cima e inverte a de baixo. Então eu vou copiar. Mantenha a de cima e inverte a de baixo. E aí copia o restante. Agora está ficando com uma cara melhor. O que a gente pode fazer aí? Vamos simplificar esse zero com esse zero. E esse R com esse R. Está dividindo embaixo por R e está multiplicando em cima por R. Tchau, foi embora. O que sobrou daí? Sobrou 2 vezes 2, dividido por 1 vezes 3. Então vai ficar. Só vou copiar o que sobrou. O 1 eu nem copiei. 1 vezes 3, 3. Agora, o que a gente tem que fazer aqui? Multiplicar em cruz. Vai ficar. 2 vezes 2 vezes x. 2 vezes 2 vezes x. Igual a 3 vezes 60. Esse 2 e esse 2 estão multiplicando o x. Então ele vai passar para lá os dois dividindo. Eu não fiz as multiplicações porque a gente vai simplificar. 3 vezes 60. 2 vezes 2. Agora o que a gente pode simplificar? 60 dá para dividir por 2. Quanto que vai dar isso? 2 por 2 dá 1. 60 por 2 dá 30. Esse 30 também dá para dividir por 2. 2 por 2 dá 1 também. E 30 por 2 dá 15. O que sobrou aí? Sobrou 3 vezes 15. Dividido por 1. 3 vezes 15. x é igual a 45 dias. E isso está na alternativa D. Entenderam? As passagens desse exercício não é difícil. Só que tem duas particularidades. Que é alimentar quantos mais dias eu vou alimentar. Não é apenas dias. Tem uma ação aqui. E a ração que não tinha. Ele não deu nada. Mas ele disse que ia reduzir pela metade. A gente viu que a incógnita foi cortada aqui. Mas isso já era esperado do exercício. Porque ele queria a coluna de dias. Foi o que a gente achou. 45 dias. Estão todas as passagens aí. Caso vocês tenham dúvidas. Volte ao vídeo. Ou então deixe aqui nos comentários. Ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo. E vamos aprender a matemática de uma forma muito mais tranquila. Ok? Muito obrigado. E até a próxima questão. Tchau.